Fala pessoal, rapaz do senhor, tudo bem? Sou Fernando Águia, aqui da Águia Produções Vim passar um recadinho aqui rapidinho Todas as mensagens que a gente posta aqui no portal Águia São gravações da Águia Produções A gente não sai por aí pegando mensagem na internet e postando aqui Então eu queria te pedir um favorzinho rapidinho Pra você deixar um like aqui, que nos ajuda muito Compartilhar essa mensagem com alguém pra abençoar mais vidas Também deixa aqui um comentário falando de onde você está vendo esse vídeo E não se esqueça de se inscrever no canal Deus abençoe e boa mensagem pra você Graças a Deus, irmãos, a paz do Senhor Jesus Você que pode, abra sua Bíblia Evangelho de Jesus Cristo segundo escreve Lucas Lucas capítulo de número 6, versículo de número 6 Lucas capítulo 6, versículo de número 6 Quero agradecer ao Deus, né? Poder retornar a essa casa Rever pessoas Glorificar a Deus Poder estar aqui unido Junto a essa família, membrarazia essa casa Deus seja louvado pela vida do pastor Que preside essa casa juntamente com a sua esposa Família Deus seja louvado por esse companheiro de ministério Pastor Elias Jorge Deus abençoe o Senhor e família Tá lindo como sempre, né? Pastor é o príncipe dos pregadores aqui Dessa região Defende a beleza do lado de cá Que eu defendo do lado de lá E Betinho, viu? Betinho eu domino O Senhor domina pro lado de cá Deus seja louvado A minha esposa tá lá atrás Intercedendo Missionária Ananda Nos acompanhando em mais uma agenda Pra glória de Deus Tá lá a bênção de Deus Intercedendo enquanto nós pregamos Lucas 6, 6 Sempre agradecer a Deus pela vida do Fernando Águia que tá conosco aqui Você gosta de filmar as pessoas Eu vou te filmar também Mais de 10 anos que esse homem me acompanha É uma bênção de Deus Lucas capítulo 6, versículo 6 Quem encontrou diga Ceifa do avivamento Ceifa do avivamento Tá todo mundo encontrando aí E aconteceu também No outro sábado Quem entrou na sinagoga Estava ensinando E havia ali um homem Que tinha a mão direita Mirrada Em algumas Bíblias está resseguida E os escribas e fariseus Atentavam nele Se o curaria no sábado Para acharem de que o acusar Mas ele bem conhecia Os seus pensamentos E disse ao homem Que tinha a mão Mirrada Levanta-te Fica em pé no meio E levantando-se ele Ficou em pé Então Jesus lhes disse Uma coisa vos hei de perguntar É lícito no sábado Nos sábados Fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor Disse ao homem Estende a mão E ele assim o fez E a mão lhe foi restituída Sã Como a outra E ficaram cheios de furor E uns com os outros Conferenciavam Sobre o que fariam A Jesus Bíblia aberta Coração aberto Redobre a sua atenção Que nós iremos aqui Da parte de Deus ministrar Esse texto bíblico Registrado no livro de Lucas Ele também Está registrado Em Mateus 12 E Marcos capítulo de número 3 Se você ler esse mesmo texto No livro de Marcos A história lá contada Não vai detalhar Que a mão que vai ser curada É a mão direita Ou seja A história contada Por Mateus Ou por Marcos Ela está resumida Já a história Contada por Lucas Ela é mais completa Ela é mais ampla Ela é mais profunda E contém nela Detalhes Para você que nos ouve aqui E também pessoas Que irão acompanhar Pela internet Lucas Ele não foi Um discípulo de Jesus Do tipo Pedro, Tiago, João Bartolomeu André, Filipe E outros mais Do tipo que Andou com Jesus A pessoa de Lucas Ele vai ser Alguém que vai estar Ao lado do apóstolo Paulo Não ao lado De Jesus Lucas também conhecido Por alguns como evangelista Por outros como doutor E também Historiador Se Lucas Não anda com Jesus Em seus dias Naquele contexto Não andou Como que ele pode Detalhar algo Como que ele pode Ter mais profundidade Do que Com alguém Que andou com Jesus Se você ler o livro De Lucas Você vai entender Que o mesmo Além de ser escritor Historiador Lucas é alguém Que se você Naquela época Em aquele contexto Estivesse lá E você contasse Para Lucas Assim Lucas Aconteceu Um culto Em um determinado local Chamado de sinagoga Estava presente Um senhor Chamado de Yeshua Ou Jesus E aconteceu Um milagre lá Milagre foi assim E assim Por mais que o que você Contasse para Lucas Fosse Verdadeiro Tremendo Maravilhoso O Lucas Ele ia atrás Da informação Completa E de preferência Ele procurava A própria pessoa E perguntava Para a pessoa Como que aconteceu Como que foi E a pessoa Começava a contar Para ele Então ele escrevia A escrita de Lucas Do seu livro É muito completo Além dele ser médico Ele detalhar Com mais precisão Por seu estudo A maneira que ele Se expressa Você vai ver Que no capítulo De número 6 Ele faz questão De falar Que o homem Que seria curado A mão dele Era a mão direita Por gentileza Repita-se Mão direita Se você ler O livro De provérbios O capítulo É o de número 3 O versículo É o de número 16 Lá está escrito Que na mão esquerda Está riqueza E honra Mas que na mão direita Está a vida A mão do homem Que está enferma É a direita A mão que a Bíblia Chama de mão da honra Mão da vida Essa mão está seca Já a outra mão Ela funciona perfeitamente E nessa mão esquerda Representa riqueza E honra Quando se está namorando Ou se selando um compromisso Geralmente O anel está na mão Direita Não é isso? Mão da vida Namoro Noivado Quando se casa Riqueza e honra Vai para a mão da honra Que está aqui A mão Esquerda O Lucas O Lucas faz questão De falarmos Que o que vai acontecer aqui É numa mão Direita E é interessante aqui Compreender que Esse homem Ele tem as duas mãos Porém Uma funciona E a outra Não funciona Uma tem utilidade Mas a outra Está sem Movimento O que vai acontecer aqui Não é dentro De um templo Religioso O que vai acontecer aqui É dentro de um espaço Chamado de sinagoga A sinagoga Passou a existir Depois que o povo de Deus Se viu cativo Por 70 anos Na Babilônia Depois da Babilônia Depois do cativeiro Depois do exílio As sinagogas Passaram a existir A sinagoga Era um culto Como que em uma casa E eles reuniam Dentro da sinagoga E prestavam um culto Ao Deus Todo-Poderoso E utilizava também Desse ambiente Para ensino Oração Instrução Adoração Dentro da sinagoga Havia uma liturgia de culto E o que vai acontecer aqui É um culto litúrgico De sábado E na sinagoga Tinha uma liturgia Parecida Parecida Um pouco Com a liturgia Que as igrejas Pentecostais Ou evangélicas Do Brasil Se utiliza Na sinagoga Tem púlpito O púlpito da sinagoga Nesse contexto Ele é um púlpito Chamado de pima Púlpito De madeira Em cima desse púlpito Ficavam os rolos Nesses rolos Continham Os salmos Que são 150 salmos Os louvores Os louvores Na sinagoga Eram pegados Daqueles salmos Em pergaminhos E as pessoas Adoravam a Deus Com um dos salmos Seja de Azaf De Salomão De Moisés De Davi Dos filhos de Corá Eles louvavam a Deus Utilizando dos pergaminhos Que estavam Disponíveis na sinagoga Na sinagoga Havia O que eles chamavam De Torá Ou Pentateuco Ensino Pentateuco Cinco primeiros livros Da Bíblia A expressão Pentateuco Significa Penta Cinco Teuco Significa rolos Livros Ou volumes Que são Cinco primeiros livros Da Bíblia Escritos por Moisés Gênesis Êxodo Levítico Números E Deuteronômio Lá ficavam Também na sinagoga Na sinagoga Também havia um livro Em específico Em especial E bem separado E detalhado Que era o rolo Que continha As profecias Do profeta Messiânico Mais conhecido Como profeta Isaías E eles Entravam na sinagoga E faziam Culto litúrgico A liturgia Era mais ou menos assim Primeiro Uma oração De abertura Em seguida Louvores Depois dos louvores Mais uma oração Depois da oração A palavra Passava-se Para o pregador Mas um pouco diferente Do que nós estamos vivendo Agora É que nos dias De Jesus A sinagoga Havia poucas cópias A Bíblia Para estar como está hoje O canon Os 66 livros Como estão na sua Bíblia Para estar como está hoje Demorou-se um tempo Aproximado De 1600 anos Para essa coleção Estar toda reunida Nesse contexto Que eu estou narrando aqui Ainda não estavam escritos 66 livros Eram apenas alguns E ainda estavam fazendo As primeiras cópias Transliterando Fazendo as cópias Fazendo repasse Que era feito isso Pela mão de escribas Copistas Que copiavam Acerca da lei Só que Na sinagoga Havia algumas cópias Havia ali disponível Os pregadores que ali chegavam Ao dia de sábado Ou em datas comemorativas Eles ensinavam a palavra Se você pegar Exemplos do Novo Testamento Você vai perceber Que tinha sinagoga na Judéia Tinha na Galiléia Tinha em Carfarnaum Tinha várias sinagogas espalhadas E que o povo judeu Se reunia ali Para fazer esse ensino Sábado a sábado Ou em dias de festa De comemoração A Bíblia vai dizer Que Jesus Ele aos 30 anos Inicia seu ministério Com 12 Ele está no templo Mas com 30 Ele passa A ir na sinagoga E indo na sinagoga E já fazendo Alguns milagres Pelo lado de fora Que alguém Vai lhe dar A oportunidade Para ser Um leitor Da palavra Para ser alguém Que vai trazer Uma palavra de ensino Só que a Bíblia Vai dizer isso Que quando passa Uma oportunidade Para o nosso Senhor É salvador Jesus Cristo Quando lhe a oportunidade É dada Geralmente A pessoa comum O do natural Os mestres da época Geralmente Eles liam Gênesis E ensinavam E ensinavam Sobre a criação Liam Êxodo E ensinavam Sobre a saída Do povo do Egito Em direção A terra prometida Ensinavam Sobre Levítico Sobre leis Que são 613 preceitos E não apenas E não apenas 10 mandamentos Ensinavam Sobre números Sobre Deuteronômio Mas Eles não ousavam Falar sobre As profecias Messiânicas E aí gente Quando é dada A oportunidade Para o nosso Senhor Ministrar Em sua primeira vez Na sinagoga Isso está escrito Na Bíblia É que ele vai assumir A bima O púlpito de madeira E ele não vai pegar Ali o pentateuco Que eles estavam Acostumados A pegar Mas Ele vai pegar Exatamente o rolo Do profeta messiânico A saber O Isaías E não é como Nos dias de hoje Capítulos E versículos Bem marcados E separados A epígrafe do texto Não Mas ele vai abrir O pergaminho E quando ele for Começar a ler A Bíblia vai dizer Que vai cair Naquilo que Na nossa Bíblia Nós chamamos de Isaías 61 E a Bíblia vai dizer Que ele vai começar A fazer a leitura A leitura A leitura que ele faz Do dia É essa leitura O Espírito do Senhor Está sobre mim Pelo que me ungiu Para pregar as boas Novas do Senhor Para colocar em liberdade Aquele que está Cativo Para aquelas pessoas Que estão em tristeza Receberem alegria Que ao invés Que ao invés de você Estar usando roupas Ou vestindo em cinzas E voltam em cinzas Vocês estarão vestindo Vestes de alegria Vestes de louvor E ele continua lendo E ele começa a dizer No lugar da sua vergonha Vocês terão dupla honra Porque o ano aceitável Do Senhor É chegado E aí gente Depois de fazer uma leitura Tão profunda Como essa Que vocês sentiram A presença Estão glorificando Enquanto eu menciono A reação deles Foram parecidas Com essa E as pessoas Começam a olhar Uma para a outra Enquanto ele está Lá no púlpito E o comentário Enquanto ele está Expressando o pastor É esse aqui Que autoridade é essa? Ele ensina Com autoridade Detalhe Hora alguma Jesus falou assim Eu tenho autoridade Ele não disse Mas as pessoas Conseguem reconhecer Que sobre a vida dele Tem algo diferente A Bíblia vai dizer Que após fazer Essa leitura Ele vai dizer Hoje Diante dos senhores Acaba de se cumprir Essa profecia O Espírito sobre mim É o Espírito sobre a pessoa De Jesus E ele diz a todos Hoje Se cumpriu essa profecia O comentário Nesse culto foi Ele prega com autoridade Seguro que eu vou te falar Porque quem tem autoridade Não precisa falar Que tem O povo reconhece Quem tem E quem não tem Não precisa forçar o culto O povo sabe Quem tem E quem não tem Quem não tem Inventa Mas quem tem As pessoas Identificam Porque sabem Que está saindo algo Diferente Do altar Louvado seja o nome do Senhor A Bíblia vai dizer Que após esse episódio Jesus ele continua Indo na sinagoga E o dirigente da sinagoga Jairo era um dos dirigentes Os dirigentes Começam a convidá-lo Para estar ensinando Porque se eu estivesse lá Onde eu sou pastor de igreja O pastor de vocês Também estivesse lá Não perderia a oportunidade De sair Com uma agenda Com aquele pregador Tem situações Em que o pregador Vai ministrar na igreja Que antes dele ir embora Ele já sai dali Deixando uma agenda pronta Para voltar E depois do que Jesus Ministrou na presença deles Que estavam acostumados Sempre a ouvir a mesma coisa Na hora que Jesus Traz um alimento do céu E com muita graça E com muita unção As pessoas estão dizendo Tem que trazer ele de novo E eles trazem ele de novo Que eu vou te contar Aqui também está na Bíblia Ainda outra vez Que Jesus vai entrar na sinagoga Quando ele começa A ensinar Pastor Elias A Bíblia diz Que há uma manifestação De um demônio Dentro da sinagoga Ele só estava ensinando Observação Nós estamos dentro do Brasil Onde se fala muito De oração de libertação E eu também creio Nosso ministério Nós também fazemos Mas ele não Liberta só na oração Porque a sua própria palavra Ela liberta Ela liberta No momento em que nós estamos Lendo a palavra Ele já está trabalhando Na vida de quem crer A Bíblia diz que Enquanto ele está fazendo A leitura Um demônio se manifesta Um demônio se manifesta na sinagoga Era um ambiente de culto Gente De ensino Virou um ambiente Sobrenatural Porque com ele é assim Gente Um ambiente que o homem Trata como comum Com a presença dele O comum vira Sobrenatural É por isso que nós estamos Aqui É um culto profético Porque esse aqui Não é o do natural É o do sobrenatural Ovado seja o nome do Senhor A Bíblia diz que Enquanto ele está lendo Manifesta um demônio Olha para cá O demônio vai falar Na boca do homem Vai falar o seguinte Está na Bíblia Que eu vou te falar Os demônios vão dizer Na boca do homem O seguinte O que temos nós contigo Ó filho do Altíssimo Viesse nos atormentar Antes do tempo O que nós temos contigo Manifesta-se um demônio E aquela falange demoníaca Ela tem voz ativa E ela fala Quando ela fala Jesus faz duas coisas Quantas coisas gente? Primeira coisa que Jesus fala E faz Ele diz assim Quando o demônio está falando Primeira coisa Ele diz Cala-te Por que que ele manda calar? Primeiro Porque ele não divide A glória dele com ninguém Segundo Porque lugar que ele fala Diabo cala Deixa eu ver Quem está aqui nesse curto Aonde ele chega O demônio que quer falar Vai ser Silenciado Não esqueça de marcar Os quatro Um vento falante O barco balançando Mas quando ele vem Para frente do barco A primeira coisa que ele fala É Emudece vento Cala-te Porque onde ele fala Só a voz dele Sobre-se O maravilha O maravilha E ele está falando aqui E ele está falando aqui O glória Primeira coisa que ele faz Cala-te Segunda coisa Sai dele Porque onde Jesus chega Os demônios Tem que recuar Chegou lá na sua casa? Chegou? Chegou na sua vida? Olha o que eu vou te falar aqui Se fazer sentido Você dá glória Porque a chegada dele É a chegada do novo E quando o novo chega O morador antigo Tem que sair Dentro do corpo Daquele homem Havia O morador antigo Lucas Também escreve Sobre isso No seu livro Ele fala Quando um valente Bem armado Guarda a casa Aquela casa Fica como dele Mas quando vem Um mais valente Do que ele Desarma ele Retira ele da casa E estabelece Um novo governo Quando Lucas fala Do valente Do mais valente Ele está falando Sobre Jesus E o diabo O diabo O valente Jesus O mais valente É Lucas dizendo Quando Jesus chega O morador antigo Tem que bater em retirada Antes Na nossa vida Tinha outro morador Aqui dentro Porque nós somos casa Nós somos templo Do Espírito Santo Mas antes Gente Antes Quem morava aqui Dominava Nossa vida Em trevas Nos levava A fazer coisas Que levavam A ser coisas Abomináveis Aos olhos de Deus Mas quando você Levantou sua mão Para Jesus O morador antigo Teve que bater Em retirada E o novo morador Chamado Jesus O pão vivo Que desceu do céu Ele está dizendo Eu não vou fazer Minha morada Onde o diabo Está fazendo Eu vou tirar ele Primeiro E vou entrar Agora Agora e dentro De você Que é templo Do Espírito Santo Tem um novo morador Glória E deixa eu usar Um texto profético Para esse dia Oh maravilha Agir o capítulo 2 Versículo 9 Para o novo morador Porque a glória Dessa última casa Vai ser muito maior Do que a da primeira É por isso Que hoje Você está melhor Porque a quem Você servia No passado Te levou Para pior Mas a quem Você abriu Seu coração Sua casa Ele está te colocando Em um nível melhor Deixa eu ver Onde o morador Habita Deixa eu ver Casas que já Receberam ele Porque quando a sua Casa recebe ele Nunca mais Você é o mesmo Sai o morador Antigo Chega o novo Ele fala para o rapaz Cala-te Depois ele fala Sai E saiu Qual é o resultado Desse culto Porque esse culto Está muito forte Ele está ensinando E o demônio Está manifestando Ele está ensinando E também está expulsando O demônio Qual que é o resultado Desse culto O resultado É Marcos 3 3 E Mateus 12 E Lucas 6 Qual que é o resultado Chama ele de novo Chama ele Para a semana que vem Porque a gente Tem desejo De ouvi-lo Novamente Quantos tem esse desejo Não Você não saiu De casa Para ouvir História de carochinha Você não saiu De casa Para ouvir Extra bíblico Você saiu De casa Para ouvir O que é bíblico E quando nós Estamos ouvindo O faladeira A gente quer mais Sabe Eu estou falando De bíblia A gente quer mais Ouvi-lo Fala senhor Porque o teu servo Te ouve A bíblia vai dizer Que ele volta Sábado No outro sábado É o que eu vou pregar Agora Para a gente fechar Quando ele volta A casa cheia Porque a casa Porque a casa se enche Por causa dele Só que o encher Da casa O encher da casa Enche de pessoas Enchendo casa De pessoas Vem Gente para assistir culto E gente para Prestar culto Vou repetir Enchendo a casa Enche de gente Enchendo de gente Há duas classes Ou características De pessoas no culto Tem gente que vem Para assistir Tem gente que vem Para prestar Fala que essa pessoa Maravilhosa Pede você assim E aí Você está assistindo O culto Ou prestando culto Porque culto Não é para ser assistido É para ser prestado Porque dele Por ele E para ele São todas as coisas É participativo É culto racional É levanta a mão É abaixa a mão É isso mesmo É o culto Que você está Participando dele Não é só o altar É participativo Alguém diz Olha Traz ele de novo Ele vem O lugar enche O homem entra Esse homem Não está na frente Estava pensando Nessa palavra hoje Esse homem Não está na frente Porque Jesus Não vai dizer assim Para ele Daqui a pouco Assim ó Levanta-te E vem Não Levanta-te E vai Se ele estivesse na frente Ele falaria Levanta-te E vai lá para o meio Ele não está sentado Na frente desse homem Esse homem Ele está lá atrás Ele está lá atrás E alguém Alguém Sabendo da situação Dele Forma-se então Como que uma facção Uma quadrilha Vamos dizer assim Onde Dentro de um ambiente Foi gente Foi gente para adorar E foi gente para ver O que Jesus ia fazer Mas o objetivo Do grupo Que foi só para ver Era assim Está escrito na Bíblia Vamos ver Vamos ver se ele vai curar No sábado Porque se ele Fazer milagre Aqui no sábado A gente pega ele Sem ele Saberem Ou se sabiam Se fizeram de ignorantes Jesus Jesus é chamado De o senhor Do sábado Não Não é ele Que vai obedecer O sábado É o sábado Que vai obedecer Ele é o criador É ele que manda Glória E alguém está ali Vamos ver se ele vai curar Mas não uma expectativa Que você veio hoje Para a glória de Deus Uma expectativa de Vamos ver se ele vai curar Que a gente vai glorificar Não A deles é Se curar A gente pega ele Entrega ele Prende ele Ou mata ele Gente Esse tipo de pessoa Estava lá na sinagoga Pessoa que estava lá Todo sábado Ouvindo a palavra Às vezes Até ensinando ela Do jeito dele Mas quando vem Alguém cheio Da presença de Deus Quer matar Aí a gente tem que pensar O que? Que Jesus Na sua onisciência Porque Deus Sempre ser do homem Na sua onisciência Ele sabe de todas as coisas Se ele sabe de todas as coisas Ele sabe que tem gente ali Que se ele fazer milagre Pode matá-lo Na sua onisciência Ele sabe E mesmo sabendo que Poderia sair dali morto Ele vai fazer Por que que ele vai fazer? Porque ele não está ali Preocupado com quem quer matar Ele quer entregar mensagem Nós estamos dentro de uma geração Que qualquer coisinha Não quer pregar Qualquer coisinha Não quer louvar Ainda limitado Eu fiquei sabendo E estou chateada Eu fiquei sabendo E estou chateado Jesus Jesus é a sua onisciência Sabendo que poderia ser morto Ele está assim Nem que eu saio daqui hoje morto Segundo o pensamento deles Mas tem alguém que entrou aqui paralisado Que vai sair curado Tem alguém que saiu de casa enfermo Que vai voltar curado Oh glória Nós pregadores do evangelho Saímos de casa para semear uma palavra E não importa como que você está aí Eu tenho uma certeza Você vai voltar melhor para a tua casa Você vai voltar melhor para a tua casa E por mais que tem gente Que no nosso meio não abra o coração Ainda assim Para quem veio para levar uma palavra profética Vai ser liberado aqui hoje Levará-se a que levará a candarábia Oh glória Levará-se a A Bíblia vai dizer Para a gente fechar esse pensamento de hoje Que Jesus nesse dia vai fazer o seguinte Ei homem da mão seca Oh mirada Ei homem da mão mirada Se eu estou nesse culto Não é eu Ou eu diria Como que ele sabe que tem alguém aqui assim Pega essa aí Pega essa Ninguém chegou em Jesus e falou assim Aqui tem alguém aqui hoje Ele está enfermo É um homem Ele está lá Ninguém fez isso O próprio homem também não chegou e falou assim Eu estou nessa situação Vou sentar no fundo Ninguém conta Mas pega essa Pega Lá vai Quando ele chega Ele revela O profundo e o escondido Não Quando o pregador está cheio de Deus Não precisa se contar sua vida para ele Porque quem vai fazer isso Vai ser o próprio Deus A Bíblia vai dizer que Jesus vai dizer para ele Levanta-te Se está mandando ele levantar Já identificou É homem e está sentado Olha os detalhes É homem e está sentado e tem uma mão seca Lucas fala qual? Jesus não Jesus só fala Ei homem da mão mirada Levanta-te Vem para o meio Agora 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 é com o homem Tira os olhos de Jesus agora Agora é com o homem Continua sentado Com a mão sem movimento Ou aceito o comando que está sendo liberado do púlpito Tem coisas que vai ser daqui para aí Mas tem hora que a direção vai E alguém aí na nave vai ter que reagir também O céu está te direcionando Mas você vai ter que fazer uma coisa Porque o que Jesus quer fazer com ele É sobrenatural Mas há uma coisa aqui que ele consegue fazer Porque o problema dele Olha o que eu vou falar aqui gente O problema dele não estava na perna Estava onde? Então Jesus está dizendo Levantar você consegue Jesus sabe gente Você que está me ouvindo pela internet Você que está me ouvindo aqui Jesus sabe aonde está esse problema Agora Ele não vai acessar o campo do natural Porque o que for possível Você vai fazer Agora o impossível Ele vai fazer Tem gente esperando Jesus fazer tudo Ele não é o seu servo Ele é seu senhor Pega a direção dele nesse culto A Bíblia vai dizer A Bíblia vai dizer que ele diz Levanta-te Homem da mão seca Já te identifiquei Vem para o meio Agora gente Levantar aqui Primeiro O medo tem que cair por terra Segundo A vergonha tem que cair por terra Terceiro Eu vou me inconformar com a situação E eu aceito Vim para o meio Eu quero te falar uma coisa Se você não dá glória a Deus Você está muito ruim hoje Vai melhorar até o final Onde esse homem sentou De duas uma Ou ele escolheu o lugar para sentar Ou aquela turma que queria pegar Jesus E falou para ele Senta ali Ou alguém direcionou ele para lá Ou foi ele mesmo Tanto sendo ele como alguém Ele não estava onde Jesus queria Ou era vontade dele Ou de alguém Mas o céu está dizendo assim Alguém pode ter escolhido o lugar para você Ou talvez até mesmo você escolheu o lugar para ficar Mas hoje eu quero te mover até de lugar Porque nesse lugar que você sentou Se continuar aí Vai continuar do mesmo jeito Hoje você veio para participar do culto sentado Mas o dono do culto está dizendo Eu te quero em pé O que é isso pastor? Quebra de protocolo O que é isso pastor? Parar de fazer sempre a mesma coisa O que é isso pastor? Fazer o que você ainda não fez Por quê? Porque quem faz o que todo mundo está fazendo Ganha o que todo mundo ganha Ou não ganha nada Mas quem faz o inédito O que é que ganha pastor? O que o olho não viu O que o ouvido não ouviu O que nem chegou no coração do homem É o que Deus tem preparado Para aqueles que o amam Para aqueles que fazem coisas diferentes No ambiente de culto Ele está dizendo Você quer ficar aí Mas eu te convido Vem para o meio Para ele ser curado gente Jesus vai pedir a ele Para ele fazer três coisas Quantas coisas? Para ele ser curado é três coisas Lembra de João 5? Paralítico lá no tanque? Para ele ser curado também foi três coisas Levanta-te Número 1 Toma sua cama Número 2 Anda Número 3 Esse homem aqui Levanta-te Número 1 Vem para o meio Número 2 E o último ele vai dizer Estende a mão Eu vejo o manifestar de Deus Na Bíblia Em todos os números Eu consigo ver Deus se manifestando Todos Pegar o relógio ali De 1 a 12 Você vê Deus Manifestando a presença dele em todos Mas o número na Bíblia Que Deus mais se manifesta É o número 3 Diga Número 3 Não me ajuda aí Diga Número 3 É o que ele mais se manifesta Vamos falar de aliança Em aliança o número 3 Deus de Abraão Deus de Isaac Deus de Jacob Moisés está em cima do monte Onde Israel está para perder a guerra Contra os amalequitas Um segura de um lado Outro segura do outro Três pessoas em cima do monte Vitória no pé do monte Jesus chamou 12 discípulos Quanto? Mas para andar perto Pedro Tiago E João Na criação Façamos o homem Ele quer fazer um homem Mas ele usa o termo Façamos Pai Filho Espírito Santo O homem que os três Querem fazer Ele é formado de uma Tricotomia Corpo Alma Espírito Se esse homem Se afastar dos caminhos do Senhor Como filho pródigo E ele voltar Chegando em casa O pai dá para ele três coisas Aliança Sandária E as novas vestes Jesus e o número 3 Hebreus 13 e 8 Ele é o mesmo ontem Ele é o mesmo hoje E será eternamente No livro de Apocalipse O três conservado Aquele que era Aquele que é E o que há de vir Na arca da aliança Tinham três coisas As tábuas O maná A vara de arão Lá no monte Onde Jesus foi ser crucificado Tinha quantas cruz Lá em cima Você sabia que o três É o número que Deus Mais se manifesta Pastor Elias Até na oferta Deus entra com o três Para te abençoar Ele te dá uma medida Recalcada Sacudida Transbordante A vontade dele É pelo menos Três coisas Ela é boa Ela é perfeita E ela é agradável Esse três marca Presente Esse três marca o que na vida desse homem Presta atenção aqui Ele vai ter que fazer três coisas Ó Passado, presente e futuro Três Levanta Primeira coisa Vem pro meio Segunda Agora olha pra cá Pra gente fechar Diga pra alguém Que tá perto de você assim Uma mão funcionava A outra não Olha pro altar aqui A mão direita Ela está ali Mas sem movimento Quem olha de longe Tá tudo perfeito Ele E quem anda próximo dele Sabe que não é bem assim Mas se observar de longe Parece estar funcionando Mas ele, Deus E quem tá perto Que é íntimo Sabe Que existe uma área na vida dele Que não funciona Qual é o nome disso? Aparência E Jesus quer resolver isso hoje Eu vim pregar pra alguém Que há uma parte da sua vida Que tá funcionando Mão esquerda Riqueza e honra Mas só vai fazer sentido Riqueza e honra Se a mão da vida Também funcionar Essa área paralisada Vai ganhar movimento Hoje Ela é Varagasep Revassúria Porque uma mão Que tá ali Mas não funciona Gente Não é um membro amputado Ela está ali Sem movimento Ela está sem vida O comando Parte da cabeça Sai daqui de dentro O comando Mas ela não se movimenta É um membro no corpo Sem movimento É um membro no corpo Com paralisia Uma parte do corpo funciona A outra parte não funciona E o problema não está aqui Um comando sai Mas não reais Deus falou comigo nessa tarde Quando eu pensava nesse sermão A minha igreja Eu a vejo como um corpo Meu filho Cristo é o cabeça E há vários membros Nesse corpo Só que tem membros Que estão funcionando E tem membros No corpo Que estão parados Há anos Enquanto eu ficava ali Onde o pastor está A voz do amigo Espírito Santo Falava ao meu ser Que existem pessoas Me ouvindo aqui Nessa igreja Hoje Agora Obreiros Obreiras Está no corpo Mas parou E Cristo Está dando o comando Prega Louva Volte a fazer Volte a liderar E você não se mexe A mão está resseguida No corpo É mão Para fazer a obra Mas está mirrada É mão Que o comando Do céu É levanta Não levanta Faz Não faz Vai Não vai Ela está aqui Mas não funciona Mas aquele Que movimenta Águas Também movimenta Braço Antebraço Ombro Movimenta a mão E o varão Do movimento Está nessa causa Elevará E a sebe Revar Não é sobre Ir na igreja É ser igreja Não é sobre Pregar sermão É ser Mão Aleluia Mas como que eu vou ser Mão Se a mão da vida Está querendo morte Está querendo recuar Retrocesso Está negando a oportunidade É mão paralisada No corpo Levanta-te Levantou Vem para o meio Para onde ele foi chamado Enquanto o 3 É o número que Deus Mais se manifesta Na minha concepção Eu tenho para mim Que o meio É um âmbito Esse lugar específico O meio É um dos lugares Na Bíblia E até hoje Em que Deus Mais se manifesta Não é que ele não se manifesta Do lado esquerdo Do lado direito Mas no meio Há algo diferente Quem crê assim Vem comigo No glória Mateus 18 20 Onde estiverem Dois ou três reunidos No seu nome Ali estou eu No meio deles Não Na cruz Ele não está Na cruz da esquerda Ele também não está Na cruz da direita Na cruz Ele está Em qual cruz? Do meio Em êxodo capítulo 3 Versículo 2 É uma voz que sai Do meio Do fogo Em êxodo 14 Versículo 21 Ele abre o mar vermelho No meio E o povo que é dele Passa no meio Ezequiel 37 1 Ele coloca o profeta No meio Do vale Porque ele é o Deus Do meio Em João capítulo 8 Versículo 9 Só ficou Jesus E a mulher que ia ser Apedrejada No meio Ele está No nosso meio Direcionando Alguém que está Indeciso Incerto Perplexo Com medo No canto Ele está dizendo Vem para o meio O rapaz se levanta E vem para o meio Quando o rapaz Está parado no meio Ele disse Estende a mão Que é a última coisa Estende a mão Ele não disse Qual mão Ele disse Estende a mão Vou repetir Ele não disse Ele não disse Estende a mão direita Não Ele disse Estende a mão Ele não falou Qual Diga assim Por que pastor Porque o homem sabe Qual área Deve ser apresentada Diante Daquele que pode Resolver Estender essa mão Na frente De todo mundo É não É não se importar É não se importar Com o que as pessoas Possam pensar Ou falar Não é sobre Quem está A minha volta É sobre Quem está Na minha frente Dizendo Estende a mão E você sabe Qual é a mão Deus está dizendo Para pessoas Aqui Você sabe Qual é a área Que precisa De um toque Você sabe Qual é a área Que precisa De uma mudança Não Nem sempre Ele vai especificar Tal área Por que? Porque você sabe Aonde ele precisa Tocar Nessa noite Você sabe Qual é a área O que é que você Vai ter que vencer Enquanto ele te dá A voz de comando Vencer o medo Vencer a vergonha E não se preocupar Com quem está À volta Porque o comando Do céu é Não se importa Com quem está à volta Porque ele não se importou Com quem poderia Matá-lo ali Naquele culto Ele está dizendo Já que você levantou Já que você está No meio Agora mostra A área Que eu vou trabalhar Estende a mão É tipo Quer cura Quer mudança Apresenta a área Porque na hora Que eu apresentar Essa área Seca Também vai revelar Que uma parte Da minha vida Parecia ter vida Mas estava morta Também vai revelar Para quem está à volta Que tinha área Na minha vida Que apresentava movimento Mas estava parado E eu tenho que quebrar Esse ciclo Na minha vida E para mim vencer isso Eu tenho que aceitar Esse comando Aleluia Você quer ver uma coisa Para nós fechar agora Três minutos Fecha Quer ver uma coisa Igrejas pentecostais Fazem muito isso Essa igreja Também deve fazer isso O que? Final de curto O pastor Dá um direcionamento Você que está Desempregado Levanta Vem aqui na frente Você que está Com dor de cabeça Levanta Vem aqui na frente Você que está enfermo Levanta Vem aqui na frente Você que seu casamento Está em risco Vem aqui na frente Aí Alguns Não vêm E o pastor Conhecendo algumas pessoas Que às vezes até Procura ele Por aconselhamento O próprio pastor Fica assim Gente É um direcionamento E como que o fulano Não veio Eu conheço Ali deveria estar Aqui na frente Por que que alguns Não vêm Gente Eu te explico É porque infelizmente Tem gente Que quer manter Uma aparência Não porque Se eu for lá na frente Vai revelar Que o problema É no meu casamento Se for lá na frente Vai mostrar para todo mundo Que é eu endividado Se eu for lá na frente Vai mostrar para todo mundo Que o problema Está aí na minha casa Então segura aqui na cadeira E o pastor fala Você que ficou na nave Da igreja Intercede Levanta a sua mão E aí a pessoa fica lá no fundo E nem mão levanta Porque ela fala Nem condição de orar Eu tenho Se não tem Por que não venha É porque uns Infelizmente Quer voltar para casa Do mesmo jeito Mas enquanto tem um grupo Querendo voltar para casa Do mesmo jeito Tem um grupo Que saiu de casa ruim Mas que vai voltar melhor Tem um grupo Que saiu com morte Mas vai voltar com vida Tem um grupo Que saiu paralisado Mas vai voltar com movimento Fica de pé Por gentileza Porque eu estou profetizando Que tem gente Que vai voltar melhor Eu estou profetizando Nesse culto É culto profético Há áreas que estavam Paralisadas na sua vida Vão ganhar movimento Nessa Elevará Calaçuri Ré Urabadá Calaçuri Ré Vai Há um poder Que desce Aqui na nave Da igreja Há uma graça Que te envolve Aqui nesse culto E Deus está dizendo Tu vai voltar a pregar Vai voltar a pregar Vai voltar a pregar Alavaracore Minacandaraba Da calaçuri Minacandarabia Gente Aqui no nosso meio Tem um baterista parado Ele tem com essa bateria Que está parado Mas Deus está dizendo Você vai voltar Você vai voltar Você vai voltar Áreas que estavam paralisadas Vão receber movimento A tua casa vai voltar Ai tu vai voltar a profetizar Tu vai voltar a liderar Urabayá Calavaracore Minacandarabia Olha Deus renovando pessoas Olha Deus tocando pessoas Apresente pra ele Nesse final de culto A área que está sem movimento Ele vai movimentar Agora Deixa eu ver Olha lá Olha ela pegando Olha ela pegando Olha ela pegando Tem gente recebendo O poder de Deus Elevada Calavaracore Minacandaraba Renova 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 Onde tiver um obreiro Que estava parado Pega ele Jesus Pega ele Jesus Volte a dançar Volte a usar aquelas roupas De coreografia Volte pro louvor Volte pra altar Volta Pegou 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 Áreas que estavam paradas Recebe movimento Agora Levante as duas mãos o mais alto que você pode Levante Tem uma glória de Deus aqui Tem uma glória de Deus aqui O seu lugar é no altar moço O seu lugar é no altar No altar Deus se chamou como um levita Deus se chamou pra estar naquele lugar O Deus que você veio aqui glorificar a ele Tá dizendo O seu lugar é lá O seu lugar é lá Deus curou você mulher Deus curou teu coração Foi machucada Foi caluniada Infelizmente por um líder Mas Deus está dizendo Eu estou te levantando mais uma vez Há uma unção de cura sobre a tua vida Deus já te falou Tu é ganhadora de alma Tu estás passando por um processo Mas esse processo acaba agora Ei mulher Esse é o ano da sua vitória Deus está indo na tua casa agora Deus está indo na tua casa agora A inveja ele joga por terra Nenhum fio do seu cabelo vai cair Eleva da calavara sunim na candarápia Ele te guarda Há um varão que peleja agora Ele está dizendo Obra de macumbaria eu desfaço agora Eu desfaço agora O Jeovagirê Em três meses Vai mudar a sua história Ele vai Deixa eu ver quem recebe Deixa eu ver quem recebe Tem um som de Deus aqui Tem um som de Deus Tem um som de Deus Tem um som de Deus Pega agora Pega agora Pega agora Pega agora Cura Jesus Renova Jesus Movimenta Jesus Onde houver um vaso disponível Seja tocado Agora 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 Revar Abra as duas mãos amigo Abra as duas mãos assim Levandar-se a revacandarápia Levandar-se a revacandarápia Levandar-se a revacandarápia Ele está dizendo Eu estou te dando a última oportunidade Levandar-se a revaiu É noite de recomeço É a última oportunidade Papai do céu está dizendo Agarra meu filho Escolhe a vida meu filho Levandar-se a revacandarápia 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 que você já passou, nem era para você estar aqui, mas hoje Deus está dizendo assim, esse aí eu quero levantar, pois onde colocar as mãos eu vou abençoar, nessa nova fase da sua vida, ele tirou quem era o falso amigo do seu caminho, nessa nova fase ele está dizendo, se creres na minha palavra, entrares em conserto comigo, eu colocarei na tua mão, elevarai a sebe e revaio, a chave do seu próprio negócio, porque não irás trabalhar para o homem, elevarai a sebe e revaio, irás trabalhar para si mesmo, porque ele tem isso para a tua vida, não, você não vai ser contratado, você vai contratar, tem um sonho aí diante de ti, estava paralisado, com uma mão mirrada direita, mas o dono da vida está dizendo, pega, pega, porque esses dias de estrevas caem agora, o tempo de luz chega, o novo morador chega, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, a igreja vem no glória, a igreja vem no glória. Você quer divulgar o seu evento, sua igreja, com um vídeo como esse? Vem aí, vem aí, em Pentecostes 2023, no Ministério, a colheita internacional, com o tema, não deixe a chama se apagar, levante-se e prepare-se, um novo, um novo, um novo, preletores, pastor Diego de Oliveira. Então acesse agora, águiaproduções.com e vem ser águia.